Vamos lá para mais uma resenha no canal, olha isso, fala nação rubro-negra, estamos começando mais um giro de informações sobre o nosso Mengão, e hoje nesta edição do Mengão em 60 segundos, todos os dias a partir das 6 horas e 15 da manhã temos muitas mais muitas informações, uma verdadeira carreta furacão de notícias, importantes e quentes sobre reforços e movimentações do Mengão, traremos tudo para você entender sobre o possível chegada de João Paulo para jogar no Mengão? Antes de dar as notícias, sei que é chato ficar pedindo, mas para não perder nada do canal você precisa se inscrever e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui, nação atenção, olha isso, antes de falar sobre João Paulo, vamos trazer uma notícia que acabou de sair fresquinha, uma bomba na verdade um dos criadores dos canais Desimpedidos e Porta dos Fundos, Antônio Tabete critica a escolha do Flamengo em relação à negociação, totalmente absurdo. Ao tomar conhecimento de que o clube recusou a proposta do Meia Igor Coronado, oferecido à equipe, Tabete expressou sua opinião nas redes sociais. O humorista, com experiência prévia no clube, desaprovou a decisão. Abre aspas, se isso for verdade, é um absurdo completo para o torcedor rubro-negro. Quem acompanha as transmissões do Campeonato Saudita sabe que o Coronado é um meia criativo, daqueles que faz falta no elenco do Flamengo há anos, e se destaca num time que conta com Benzema e Canté, iniciou ele. Isso não quer dizer que Coronado arrebentaria no clube, mas se foi oferecido, não pode deixar uma oportunidade dessas passar, continuou ele, em sua conta oficial no X, antigo Twitter. Nesta sexta-feira, para ele, a decisão é descabida por conta da Copa América. Arrascaeta e Dilacruz passarão um terço do ano em suas seleções. E sinceramente não acredito nos substitutos da base até aqui, concluiu. Igor Coronado está deixando Al Itirad, na Arábia Saudita, e em breve estará disponível no mercado. O jogador demonstra interesse em ingressar no futebol brasileiro, com seu empresário confirmando algumas consultas no país. Entretanto, o Flamengo não considera a possibilidade de buscar a contratação do atleta neste momento. O foco está em fortalecer a defesa e promover o desenvolvimento de jovens talentos, oferecendo mais oportunidades a jogadores como Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Lohan. É relevante notar que o clube tentou a contratação do meio-campista Gustavo Scarpa, mas este optou por se juntar ao Atlético Mineiro, segundo alguns dirigentes, em razão da forte competência do Flamengo. Além disso, a diretoria realizou esforços para trazer o meio-campista Evander, revelado pelo Vasco e atualmente no Seattle Soldiers. Contudo, o negócio não avançou devido à recusa do clube da MLS em abrir mão de seu jogador principal. E aí nação, faça como muitos torcedores aqui no canal, já digam para mim, vocês acham que Igor Coronado deveria ser negociado e jogar no Mengão? Sim ou não? Me responda por favor, uma parte dos torcedores não gostaram da ideia, dos dirigentes, de não fechar com o Igor, e você? Agora vamos falar sobre uma surpresa no mercado da bola. João Paulo Arqueiro dos Santos está na mira no Mengão, você sabia? O Flamengo está cogitando a possibilidade de desembolsar 30 milhões de reais para anunciar a contratação de um renomado goleiro do cenário brasileiro. Atualmente, a posição titular é ocupada pelo argentino Agustin Rossi. Recentemente, o goleiro Santos, que perdeu espaço nos últimos meses, foi transferido para o Fortaleza. Agora, surge um nome no radar do rubro-negro que pode concorrer com o ex-jogador do Boca Juniors. Matheus Cunha é o reserva imediato de Rossi, porém, o jovem arqueiro é alvo frequente do futebol europeu, e uma possível saída sempre está sendo especulada. Diante disso, a diretoria flamenguista vê com bons olhos a possibilidade de trazer um novo nome para a posição. A notícia do interesse do Flamengo foi divulgada por Jorge Nicola em seu canal do YouTube. O jornalista também abordou o valor solicitado pelo goleiro. Nicola revelou que, nas últimas semanas, o Flamengo, assim como outros clubes do brasileiro, o Cruzeirão, explorou a situação do goleiro João Paulo, que não deve permanecer no Santos. O arqueiro perdeu prestígio na Vila Belmiro após o rebaixamento da equipe para a Série B e tem a aprovação do Santos para buscar novos desafios. O Peixe estipulou um valor em torno de 30 milhões de reais, sendo que a equipe já contratou o jovem Gabriel Brazão para a posição. Revelado pelo Cruzeiro, o atleta é considerado uma grande promessa para o gol. Então, nação, vocês concordam, João Paulo, seria um ótimo contrato para o Mengão? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. Já fica um beijo da Soraya. Agradeço por ter assistido o vídeo e compartilhe com outra notícia. E aí E aí E aí E aí